Tô traz jardim, ô ladão, ô ladão, descopo na mão Vai ser alto a paladrão Vai ser alto a paladrão Vai sarra, sarra, desirma Tô trajadinho, ou ladrão, ou ladrão De copo na mão, tô trajadinho Ou ladrão, ou ladrão De copo na mão, vai ser a da paladrão Vai ser a da paladrão, vai ser a da paladrão Vai sarra, sarra, desirma Vem de bloco, acentou, traficando a noite inteira O menor que tá quebrado, ele não pronto e fica O Didi Guira, sarra, pela, com fuzil na mantoleira O Ciclópe, sarra, tela, com fuzil na mantoleira É só com meu mano de Deguina que a novinha goza É só com meu mano de Deguina que a novinha goza É só com meu mano de Deguina que a novinha goza É só com meu mano de Deguina que a novinha goza Tocca, 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 Tocca De Glock na cintura, traficando a noite inteira Os meno aqui tá quebrado, eles não tão de brincadeira O Didi Guina sarra nelou com o fuzil na bandoleira O Ciclope sarra nelou com o fuzil na bandoleira Tô trajadinho, boladão, boladão, de copo na mão Tô trajadinho, boladão, boladão, de copo na mão Faz ser alta pra ladrão, faz ser alta pra ladrão Faz ser alta pra ladrão, faz sarra sarra nos irmãos Tô trajadinho, boladão, boladão, de copo na mão Tô trajadinho, ou ladrão, ou ladrão de copo na mão Vai ser da baladrão, vai ser da baladrão Vai ser da baladrão, vai ser da baladrão Vai ser a raça, a raça descer Vem de bloco, acentuou, traficado a noite inteira O medo aqui tá quebrado, ele não pode brincar O Didi Guirá, sarra-téu, que o fuzil na bandoleira O C-Clop, sarra-téu, que o fuzil na bandoleira O Didi Guirá, sarra-téu, sarra-téu, sarra-téu O C-Clop, sarra-téu, que o fuzil na bandoleira 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 A CIDADE NO BRASIL